Música Não tem portas nem janelas. A minha casa é diferente. É feita só de palavras. Nela cabe toda a gente. As casas onde moramos têm portas e janelas. Salas, quartos, corredores, escadas, elevadores. Há casas muito pequenas. Também há arranha-céus. Há casas lindas e feias. Nas cidades e nas aldeias. Não tem portas nem janelas. A minha casa é diferente. É feita só de palavras. Nela cabe toda a gente. Não tem aço nem betão. A casa que construí. Tem lá dentro os meus sonhos. Histórias que descobri. A minha casa está aberta. Seja noite, seja dia. Abraça quem aparece. Procurando a magia. Não tem portas nem janelas. A minha casa é diferente. É feita só de palavras. Nela cabe toda a gente. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.